Olá amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem, tenha tido um dia excelente que papai do céu possa ter providenciado a você e a sua família, um dia maravilhoso Antemão, desejo bons estudos a todos e vamos lá para mais uma análise diária eu espero que o áudio esteja legal agora, fiz de tudo para resolver aqui, certo? Tirar o eco do fundo, pedi um novo microfone, mas ainda não chegou, então paciência, vamos que vamos nesse aqui Pessoal, essa é a nossa análise diária, meu nome é Luciano Souza, para agendamento de aulas em lista de transmissão e imersão Entra em contato, lembrando, ficou pronto aí os detalhes da imersão, eu só estou definindo se vão ser os dias Deixa eu até abrir aqui para vocês, pessoal, cadê? Deixa eu abrir aqui, deixa eu só ver aqui Sexta, sábado e domingo, dia 19, 20 e 21, 3, 4 e 5 de julho, tá? Em outro documento saiu junho Duração 20 horas, sexta, sábado e domingo, 8, 8 e 4 Mas como está tendo bastante relutância aí por parte do dia útil na sexta-feira Então eu estou vendo aí se a turma 1, pelo menos, eu consigo colocar no dia 12, 13 e 14 de junho Uma semana antes, que aí pega ali o feriado, né? Bom, vamos tentar para ver se dá para conseguir, beleza? Beleza? Maravilha! Então, pessoal, vamos a nossa análise diária e o Bovespa na tela E o Bovespa é aquilo, né? Está ali, em cima, na parede alta da Cunha Está em cima do 38.2, dessa fibra do gráfico anual, tá? Que foi justamente o que a gente cantou, que via 68.500, coisa e tal O mercado está lá no 38.2 É um candle grande hoje, é um candle que rompe as máximas de ontem Não rompeu a mínima, então não acionou venda Deixa eu me dar primeiro de posição Calma lá Não acionou venda, né? Porque não rompeu a mínima E está fora da banda, né? Está num ponto de resistência bastante interessante Acredito que amanhã realmente vai ser uma quinta-feira para lá de interessante e tudo mais Me causa bastante desconforto que o mercado esteja subindo Ou o BV não esteja acompanhando, etc E aquilo, mas a gente segue o plano ali E vamos ver como que o mercado vai trabalhar, né? No gráfico de 60 minutos Segue ali dentro daquele canal dos 60 minutos Continua tendo divergência, tá? Hoje, especialmente, foi gritante a divergência E temos aqui o Ativo trabalhando em zona de sobrecompra, ok? Bova 11 Bova 11 está lá batendo a parede alta da Cunha também milimetricamente O volume bem abaixo do de ontem No gráfico de 60 minutos foi lá Bateu a região da resistência Muita divergência aqui no gráfico de 60 Até no IFR está dando divergência O índice de consumo Alta pujante No gráfico de 60 minutos Bateu exatamente aquela LTA desse lado de trás E bateu ali o 60% O 200% de Fibo, né? E acho que aqui, inclusive, dá para a gente também fazer o mesmo estudo da famigerada Cunha, né? Ali, olha lá Exatamente lá, né? Exatamente lá É um fato bastante interessante Interessante, interessante Ali Beleza? Está lá em cima, bacana O IEX Está no alvo Cheque 66739 Apresenta ali uma divergência bem grande no gráfico de 60 minutos O IFIX Está subindo O gráfico de 60 minutos está encostado lá na parede alta Apresenta uma divergência monstruosa aqui Tanto no IFR também O IFMC não conseguiu renovar topo em relação aos outros E... nada Em 60 minutos Está ali Está trabalhando na parede baixa do canal Está trabalhando ali na média Não conseguiu romper a mínima de ontem E boa Aí nós temos o IMET 5% de alta Pancada Bateu na média de 20 Voltou com bastante violência Acionou ali um baita de um PC de compra Com acréscimo de volume O ABV não está conseguindo acompanhar Deixou uma estrela cadente ali no final do período Uns 60 minutos E boa Vamos ver amanhã como é que o mercado vai trabalhar Deu um fundo duplo aqui espetacular, né? Espetacular Inclusive com divergência Veja O mercado ele estava na mesma região Porém com o MACD e o IFR ascendente Então foi uma baita de uma compra Parabéns para quem pegou esse martelinho aqui O imobiliário 4,5 de alta Está lá na Está lá na região do topo anterior E agora vamos ver se passa mesmo Se passa mesmo Tem uma divergência monstruosa aqui Beleza? Esmol 4,5 Passou a região de resistência ali No gráfico 60 tem um canalzinho de alta Porém é aquela Divergência também Passou com volume no gráfico diário Isso é muito bom E o ABV também Andou bonito aqui Rompeu os topos anteriores Coisa e tal Então andou legal Isso é um ponto bastante positivo aqui nas small caps Beleza? O dólar A queda de 1,5 O dólar já acumula aí nas últimas sessões Uma queda bastante expressiva A gente está falando aí de uma queda de Vai 12% 12% Bastante expressiva Tem ali um suporte bastante interessante 2,3,1 Mas por hora não tem nada que mostra aqui pra gente Que tem algum tipo de replica ou qualquer coisa do gênero Nada Ok? No gráfico de 60 minutos está vindo esse movimento baixíssimo forte E bom, tem aqui a divergência Já está extremamente sobrevendido E bom, tem que esperar o mercado falar mesmo O índice futuro Alta de 2,30 hoje Está lá na parede superior da Cunha também Segue ali naquele canalzinho de alta do gráfico de 60 minutos Divergência gritante Tanto no MACD quanto no IFR E o ABV andou bonito O ABV andou bonito O ABV subiu Subiu com força Aqui nos últimos dias Desde que rompeu essa região de congestão Andou legal Beleza? O DI Teve seu momento de oscilação aí Subiu durante os momentos Caiu contra outros E finalizou ali o matelo invertido Finalizou o matelo invertido E bom, amanhã vamos ver como é que o mercado vai trabalhar Falando das commodities agora Boi gordo Alta de 0,15 Está indo no alvo lá Sem novidades O milho 0,91 Perdeu a LTA E está vindo Alvo 42,85 E o ouro Queda de 1,45 Olha Confirmou o topo duplo? Sim Fechou abaixo Lógico, né Tem ali o tal do Confirma do Confirma Que é a perda de 2,84 Aí sim A pancadaria continua com força Até 242 Mas Isso aqui é um martelo? É um martelo Tá? É um martelo Então Tem que ficar de olho aqui No eventual rompimento de 2,95 De baixo para cima É lógico Sem perder 284 Então Tem que ficar de olho aí Na movimentação do ouro Beleza? Falando agora das blue chips Pessoal Ambev Alta de 6% A gente já tinha comentado ontem E meu E veio Sem sombra de dúvida Ela veio com bastante violência Passou ali a região de resistência E já passou a próxima Então aqui a gente tem um belo De um giga pivô aqui sendo acionado Com a criação de volume Claro O BV não corrobora com essa visão Mas aqui daria algo lá em 15 reais No gráfico de 60 minutos Não tem divergência O ativo continua subindo com ímpeto Isso é muito bom D3SA 0x0 Fechou dentro da banda Engolho de Enforcado Volume mais baixo Se perder a mínima amanhã É um sinal de topo Tem que esperar ele confirmar Para ver se de fato Vai vir No gráfico de 60 minutos Já perdeu o canal Então dá todo o jeitão De que vem abaixo Aqui no gráfico de 60 minutos Ele poderia trazer o ativo Pegando o movimento todo Aqui 4286 4145 4002 Vamos ver se vai vir Mesmo Beleza O que mais? Banco do Brasil 0x0 Não rompeu o fundo Mas deixou aqui Um candle bem feio Feio, né? Abriu na máxima Fechou na mínima Deixou aqui No gatinho Um pivô de venda Para amanhã Beleza? Deixou aqui no gatinho Um pivô de venda Para amanhã Então vale ficar de olho Nesse cara aí Na peca de 3023 Algo lá em 2856 Isso se perder, né pessoal? Não sai antecipando nada BBDC 4 Deixou um rarami de venda Depois no engolfo de queda Não acionou o engolfo E agora deixa um rarami Volume mais fraco Bem digno ali Da movimentação do rarami No gráfico de 60 Nada Está caindo com ímpeto Itaúsa 2% de queda Mesma coisa Deixou ali um rarami Quicou ali na LTB Que agora serve como suporte E vamos ver Se romper topo Vai para a lua Se romper fundo Deve arrefecer Com mais vontade Certo? Itaú 3% de alta Mesma coisa Tá? Exatamente a mesma coisa E o Itaú Já rompeu ali Esse canal Com bastante vontade Tá? Inclusive fez o pullback E se ele vir para Perceba que ele bateu Exatamente em 61.8 Aqui Se ele rompe o 22.86 Ele adentra Essa LTB novamente E poder projetar Lá em 21.90 O que possivelmente É ponto de fibo Não O ponto de fibo Seria mais embaixo Tá? Mais embaixo Então Maravilha Então vamos ver Como é que o mercado Vai trabalhar Amanhã Certo? Certo? No JBS 5% de alta Sem novidades A gente comentou Que se tivesse reação O mercado iria subir Forte A gente comentou Da divergência Aqui no gráfico De 60 minutos E deu Né meu? Tá indo Acho que tem espaço Para subir mais Magazine Luiza Simplesmente 4.5 de alta Porrada O ativo Tá imparável E tem ali Aquela Aquela Cunhazinha Que a gente Também havia desenhado Tá lá O mercado Tá em cima Dela lá E vamos ver Como é que o mercado Vai trabalhar amanhã Não renova fundo Não renova topo Volume bem mais baixo Que ontem E temos aqui No gráfico de 60 Uma divergência Absurda Petro 3 0.5 de alta É um Long lag do G Ali Né? E nada Não demonstra nada Tá digitando Três seções Ali de lado Petro 4 1.3.2 de alta É um hangman É Que mais Volume Na média O BV subiu No gráfico de 60 A gente tem uma divergência Monumental Aqui Que mais E aí Vale 3% de alta Bateu ali Não E o detalhe é que ela Rompeu No 1.1 Né? Mas ela se mantém Acima dessa LTA Deixou ali um martelo Se romper Meu Deve andar Né? Deve andar Certo? E a WEG 0.40 de alta Deixou ali um hangman Tá numa região de alta Né? Pessoal Normal Que tem gente Que vai fechar a posição Tem ali uma divergência No gráfico de 60 minutos E vamos ver Como é que o mercado Vai agir amanhã Falando agora Das maiorizadas Maiores baixas do dia Tots E o gráfico diário Tá ali Entrevado Na LTA E deixou um golfe de queda Aqui pessoal Se perder Essa mínima Perde junto A média móvel De 200 períodos Traria o ativo Diretamente Para 19 19 18 67 Beleza? E no gráfico de 60 minutos A gente tem aqui um topinho Triplo Clássico Clássico Certo? Maravilha Aí que mais Betou Betou Foi um dos ativos Que mais oscilou hoje Bateu a parede alta Do canal Não estopou Meu stop era 98 E o fechamento Não estopou E boa Tá no meu preço Eu vendi 94 mesmo E segue o baile Sem dor de cabeça Até aí Tá? É Então Daí No gráfico de 60 Nada Tem nada aqui Para fazer Maravilha Então Vivo Vivo Tem uma LTB Aqui Que vem desde Lá de trás Ali Uma LTB A ativa na verdade Passou dessa LTB Mas É fato Foi na banda Voltou Deixou um Eu não quero chamar Isso aqui de engolfo De queda Porque não vem Do movimento alto Então vai Só um queda aqui Que está de lado Está de lado Sul a 11 018 Terceiro dia consecutivo Que não consegue Abandonar essa região De 61.8 E nada Não tem Não temos o que fazer Beleza? Engie Brasil Está na região de resistência Deixou de um Ramp Men No gráfico de 60 Tem aqui o Ombro Cabeça Ombro Aciona Se perder Esta mínima Aqui Ok? Aciona Se perder Esta mínima Aqui E aí Poderia trazer O ativo Em Projetando a cabeça 40.03 Beleza? Beleza Intermédica Está indo ali O ativo ontem Rompeu com o volume Está indo Deixa ele ir agora CCRO Ontem bateu lá O topo Bateu na 200 E voltou Acionou Esta estrela cadente O stop de quem vendeu Está aqui em cima E boa B3 Já falamos A pivida Está na região De resistência Dois dias consecutivos Deixando Enforcado E no gráfico de 60 Temos aqui Um topo duplo Que não foi acionado ainda E agora Vamos esperar O que é que ele faz Bebas Já falamos Wegg já falando DB seguridade 0.5 de alta Está ali na região De 61.8 Não consegue ir Não renovou Topo Volume baixo Divergência No gráfico De 60 minutos Baixista O que mais Gol 0.65 Está de lado Bateu no 38.2 Tem mais espaço Não acionou o pivôzinho Tem espaço para vir 11.45 Coisa e tal Beleza Vamos falar das maiores altas do dia Usiminas 16% de alta Acionou o pivô Zasso Com a crescente de volume Com o BV Com o MACD para cima Com o IVE para cima Tudo para cima Então Ativo V Que deu um foguete Já está quase no alvo De 161.8 Bicou ele lá Na verdade CBCV3 13% de alta Não acionou O Dark Cloud Cover Não acionou E veio bater resistência Volume monstro O ABV chegou a romper A 9 e a 21 Tem divergência Aqui nos 60 minutos Tem E o IFR Está aqui brigando Na região de sobre Venda Sobre compra Gerdau Metalúrgica 11,70 de alta Segura na LTA Rompeu os topos anteriores Próximo ao 6,43 Não tem divergência No MACD GGBR 11% de alta Está ali na região de resistência Rompendo Vai embora Não tem divergência No gráfico de 60 Também não Beleza CSMA 10,79 Também bateu ali 9,41 Próximo ao 10,63 E está indo Vamos ver se vai Cogna 10% de alta Rompeu esse triângulo aqui Alba 5,41 6,30 Rumo Rompeu uma zona De congestão aqui E a média móvel De 200 períodos Junto Com o volume Com o ABV Confirmando esse movimento Então meu O ativo aqui 26 Está bem ali Não tem divergência E boa Embraer 9,46 Rompeu a média de 9 Não ativou O 9,1 Aqui Está batido Não deu stop E está indo Rompeu a média de 20 Deu um pivô Fundo Topo Fundo E está indo 7,44 7,81 8,40 São os alvos Belo movimento De Embraer Cirela 8,30 De alta Fez a simetria em V Não acionou Dark Cloud Colô Volume gigante Hoje E boa Está no alvo No intraday Vamos ver se continua mais E Duque 7,77 De alta Tem essa região ali Do alvo Que é o 38,8 E boa Volume não foi tão forte O BV subiu Tem uma divergência Aqui no gráfico De 60 minutos Loja americana É 7% de alta Rompeu a zona de congestão Desse retângulo O volume O volume não foi dos melhores Poderiam ter sido melhor Mas rompeu Em quesito de espelhamento Aqui a gente tem alvos Em 30,40 31,63 E 33,63 Vamos ver se vai Não tem divergência No gráfico de 60 minutos Grupo Natura Rompeu também Topo anterior Rompeu o topo anterior E meu Dá algo aqui Em 42,44,49 Acréscimo de volume O BV para cima Não tem divergência No 60 minutos Certo? Mas deu um fecha fora Fecha dentro Aqui no 60 minutos Que pode trazer o ativo Para alguma correção Aqui no movimento Dado que subiu Feito um cavalo louco Aí Beleza? Pode ser que tenha Assim algum tipo Bateu lá na parede alta Do canal Pode ser que tenha Algum tipo de arrefecimento Beleza? Sabesp Sem novidades Está no alvo Check Check Deixou um hangman Volume gigante O BV para cima Tem uma divergência Monstruosa aqui No 60 E no IFR Se eu tivesse no ativo Stop abaixo Da mínima do dia anterior E boa Ambev já falamos Localiza Rompeu ele Esse triângulo simétrico Tá? Volume um pouco mais alto Ficou né Devendo alguma coisa O MACD Está tentando andar E meu Em quesito de alvos Aqui A gente teria Esse alvo aqui 200 4177 Depois 4132 Certo? Certo E uma friga Para finalizar os trabalhos Sem novidades A gente comentou Sobre proteína Deixou 2g Virou a média para cima Rampiu a máxima Vai embora Não tem divergência Aqui no MACD Certo? Certo Então vamos falar Do mercado lá de fora Depois a gente volta Para falar aqui Do mercado local Deixa eu colocar aqui Gráfico de um dia OSDBRL Está lá Está vindo Mesma visão Do mercado futuro EWZ Alta porrada Rompeu ali A região de resistência Está com o jeito Que foi com volume Foi Foi com volume Levemente abaixo Ontem Mas foi com volume E aqui Dá a ideia De que esse cara Vai andar Dá a ideia De que esse cara Vai andar 33,5 O que corrobora Talvez Com o movimento De alta Aqui dentro Ampere 10% de alta Porrada Também Deu esse fundo Duplo aqui Veio que nem um louco Deu aqui E foi Está lá Já está batendo O próximo alvo Lá nos 261 Edifigo Certo Está indo lá Feito doido Bradesco 3% de alta Não conseguiu Renovar topo De ontem E boa Itaú 6,44 de alta Está ali na região Da resistência Tem que passar Para andar PBR Petrobras 3% de alta Está ali na região Do 61,8 Não consegue passar Dali E se passar 9,19 É o alto Vale 5% de alta Passou A região De resistência Ali E está indo Lá próximo 10,25 Nasda Compass 0,77 Bateu Na LTA E tomou Um choque Bonito De Madri Rapaz Do céu A entrada Foi bonita Em Tomou Um choque Bonito Segurou E voltou Bonitão Isso aqui Não é matela Que não vem No movimento Baixista Tá O que deixou Aqui Deixou armado Aqui O 9,5 Quem foi O maior fechamento Da sequência O de ontem 9,2 Para amanhã Se rompida SP500 1,5 Fecha Acima Da máxima Fecha Na máxima Aliás Com o volume Mais alto Acima Da média De 200 Perito Não Da ideia De que vai Continuar Dow Jones 2% de alta Também Rompeu Bonito Dow Jones Temos aqui Esse movimento Da cara Que vai lá No 161 E 200 Russell 3% de alta Voltou Para dentro Do canal Da cara Que vem aqui Na 200 Vicks 139 Bateu No fundo Anterior Não rompeu Deixou Um nome Lightogia E o K100 Futsi Tá ali Na região De topo Anterior Então Não conseguiu Passar Vamos ver Se vai Vamos ver Se vai Dax 133 De alta Também Alvo Lá Na 200 CAC 146 Não conseguiu Passar A saída das regiões anteriores Xangai Compos Tá se segurando Ali naquela LTA Como é que pode Vamos ver Como é que o ativo Vamos dar Índice emergente Tá ali de lado Nada pra fazer DXY 007 Queda Tá ali brigando Se perder Essa região De suporte Deve cair Com vontade Tá Deve cair Com mais vontade Maravilha Crude Tipo WTI Fez uma queda De 6% Ficou de lado Em cima da resistência E veio Normal Arrefecimento Totalmente Normal Crude Tipo Branch Tá ali Respeitou aquela LTB Tá no alvo De FIBO Normal Agora Fica na expectativa De perder Essa LTA Aqui Que aí poderia ser perdida Inclusive Amanhã E aí se isso Acontecer A gente teria Alvo Aí em 2896 2649 E 2401 Certo O ouro Alta De 031 Respeitou A região De suporte Aqui E deixou Um martelo Aqui sim Um martelo Porque vem De um movimento De baixa E de um movimento Lateral Correto Vamos ver Amanhã O que O ativo Vai fazer E falando Dos mecanos De fora Eu vou colocar Na análise Aqui também JP Morgan Pessoal JP Morgan Acho que é interessante Os bancos Alibaba 027 Porrada Tá aqui na região Do 61.8 Vamos ver Tá ali na região Do 61.8 Deixou uma tela Tem a 200 por baixo Volume fraco Mostra que talvez Seja só uma correção NVIDIA Idem 2,20 de queda Foi lá bater A média de 20 Tomou choque Voltou Índice Intel Tá ali acima Tá se respeitando Acima daqueles topos Anteriores Que foi uma região De baita resistência Então natural Não perder Goldman Sachs Tá no alto Check Tá Rompeu inclusive A média de 200 Períodos Volume gigante Da ideia De que é 227 E JP Morgan 574 Se segurou ali Na linha de retorno Do jeito Que a gente projetou E veio Tá lá Veio que nem um doido Então Tá ali Se teve esse Micro pivôzinho Aqui Bateu o alvo De 200 Próximo alvo 108 Lá em cima Vamos nos investidores Estrangeiros Pessoal Nós temos ali Estrangeiro Virou Vendidas De 11 Pô Os caras chegaram A ter 35 mil Na compra Viraram Para menos 7 Na venda Impressionante Os caras são mestres De vender Quando o mercado Está subindo O que mostra Que os caras Têm um expertise Do caramba Você não quer vender Quando o mercado Está caindo Você quer vender Quando o mercado Está subindo No sentido De vender Próximo de resistência E comprar Próximo de suporte No mercado à vista Ainda Estavam com 7 bi Venderam mais 600 mil E eram para 7 bi E 600 Falar agora Dos pedidos Lá do Telegram Vamos lá Pedidos Do Telegram Cadê? 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 Está aqui SUSB Já falamos Via Varejo Via Varejo Não conseguiu Renovar topo Tem uma divergência Monstruosa Aqui no gráfico De 60 minutos Porém aquilo Se romper aqui 13 reais É nem ali Ponto JBS já falamos Elbor Elbor Está ali Da ideia Que quer fazer Uma simetria em V Está tomando choque Na média de 9 Voltou No gráfico de 60 Tem uma divergência Aqui Tem esse topinho Aqui Tem que ver Se essa resistência Para andar Bion 3 Bion 3 Alta porrada Hoje Teve esse pivô Lá atrás Próximo Algo 18,06 Que é justamente Ali região de TH Sem divergência No gráfico de 60 Cogna Nós já falamos Rael também Show Time for fun O ativo Vem de uma tendência De queda Muito pancada Muito pancada Mesmo Esses últimos dias Que o mercado Tentou animar Ela não Pelo contrário Foi para baixo Está no 38,2 Volume Abate na média Não mostra Nem o tipo De ímpeto No gráfico de 60 Minutos Não tem nada Se passar daí 18,6 203 Mas se segurar Tem um caixão Para baixo Log 3 Está na região De resistência Tem que passar Essa 200 E esse 28,78 Para andar mais B pan Deixou aquele golfe De queda ontem Não acionou Hoje Dá um contra-ataque Lines Só não foi imperfeito Porque ele não Abriu acima das máximas No gráfico de 60 Não tem divergência Dá a cara Que vai continuar Subindo até 59,3 Lá Quem sabe 6,4,3 Correto O que mais BRKM5 BRKM5 Rompeu a região De resistência Bateu no alto De 200 de fibro Lá de trás E devolveu Volume forte O PV para cima Tem divergência No MACD aqui Foi fora da banda Fechou dentro Está encontrando a média Ali No gráfico de 60 Diário Isso é uma estrela cadente Um topo duplo Com falsa pimenta Do topo anterior Se pertença a região De 25,5 Está feio Está feio IRBR e azul IRBR 3 Virou a média ontem Acionou O ponto contínuo Quem está vendido Está com o stop Aqui em cima Deixa andar Deixa andar O que mais Azul Acionou a venda Quem está vendido O stop está aqui em cima Deixa andar também Pô Luciano Mas esse cara Que não é um martelo Respeitou as médias É É Volume mais baixo Tá Volume mais baixo E boa Vamos ver agora Como é que o ativo Vai andar Quem resolveu tomar A atitude Agora é esperar O que o mercado Vai fazer Beleza Quem mais Deixa eu só avisar o aluno Que eu estou terminando a aula Terminando o vídeo Já te chamo Pronto Então vamos lá CPLE3 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 Rompeu ali a região de resistência Está indo embora Está indo embora E teve esse primeiro pivô lá De trás Salvo 68,36 Deixa eu andar Light Também 14,90 Está bem ali Depan Já falamos Amar 3 Rompeu a região de resistência Aqui Da cara que vem a 8,49 Volume não foi tão bonito Mas Nossa No 60 Tem uma divergência monstra 1,2,3 Nada de volume Então tem que ficar de olho E no ativo A RAPT 4 Está ali numa região Cruada Deixou ontem O da cloud cover Mas Hoje não acionou Volume Mesmo de ontem O BV não andou E continua tendo divergência Aqui no gráfico de 60 Deixa o mercado falar Itaúsa Nós já falamos BPAC 11 BPAC 11 Não acionou O da cloud cover De ontem Continua ali Na parede alta Da cunha Volume igual De ontem O BV Estava também No gráfico de 60 Tem uma divergência Monstruosa BRDD3 Quicou no topo anterior E sentiu choque Né Continua fechando Fora da banda Volume mais fraco O BV descendente Tem divergência de 60 B3 Já falamos Tots também Prio 3 Petro Rio Está ali na zona Daquela LTB Isso aqui não é um martelo Que vem no movimento altista Que é um hangman Então amanhã Vamos ver Como é que o mercado Vai andar O BV não está conseguindo Andar de jeito De maneira CNTO3 CNTO3 Eu vendi CNTO8 Stop em fechamento Acima de 30 E boa Deixa eu andar Está ali Respeitou a 200 Está na região de 61.8 O gráfico de 60 Tem divergência E boa Vamos ver o que vai Bbase Já falamos JHSF JHSF Não conseguiu fechar Acima da resistência E não Aquilo Tem que esperar romper Aqui para projetar Lá no 200 No 5.75 Beleza CEMIG4 Está ali na parede alta Do canal Tomou choque lá E está sentindo Divergência Zinha aqui IFR Bem sobrecomprada Tem espaço Para arrefecimento Normal É Acho que ele usa Como é que é LocalWeb LocalWeb Está no álbum Check 227 reais Tomou choque Normal Tá Normal BBDC Cogna Petra E RBR Já falamos Certo Pessoal Desejo a vocês Uma excelente noite Fiquem com Deus Uma ótima noite Ótimos estudos Volta o vídeo Pausa Anota Pegue as duas oportunidades Lembrando Isso aqui não vincula Recomendação Indicação De nada Tudo educacional Totalmente educacional Correto Lembrando Caso você queira fazer Imersão São duas turmas Uma provavelmente 12, 13, 14 de junho A outra Esse dia Essa aqui Está confirmada 3, 4 e 5 de julho São 20 horas de aula Tá 8 na sexta 8 no sábado 4 no domingo Caso você queira saber valores Só me mandar aí Um whatsapp Tem um link aqui na descrição Que eu te mando Esse mesmo cronograma aqui Para você ver Inclusive os conteúdos Que eu vou abordar Na imersão E tudo mais Beleza Fiquem com Deus Curte o vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Comenta aí embaixo Um forte abraço A todos O grupo do Telegram Está aqui na descrição Você é recomendado a entrar Um abraço Fiquem com Deus Valeu